O novo ministro da Transparência, Fiscalização e Controle assumiu o cargo esta manhã. Durante a cerimônia e na presença do presidente Michel Temer, Torquato Jardim defendeu que a lei de leniência deve punir as empresas que cometerem irregularidades, mas também garantir a elas o retorno à atividade econômica. O presidente em exercício Michel Temer deu posse ao jurista Torquato Jardim no Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle em cerimônia no Palácio do Planalto. Em seu discurso, destacou o perfil do novo ministro e afirmou que princípios como o da transparência e da moralidade devem permear a atuação na administração pública. É importantíssimo ter um controle interno, o chamado controle geral da União, o controle interno do Poder Executivo é muito importante, mas é importante também dar guarida a outros pressupostos constitucionais, entre os quais o da transparência. Quando nós vamos lá ao artigo 37 da Constituição e verificamos o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, nós verificamos a indispensabilidade de um órgão desta natureza. O critério da moralidade administrativa, por exemplo, permeia todo o texto constitucional. De acordo com o presidente em exercício, a moralidade na administração gera também eficiência nos serviços públicos e só o cumprimento da Constituição e das leis permite a harmonia social. Se nós não tivermos presente sempre a ideia de cumprimento rigoroso do texto constitucional, nós desarmonizamos o país. A única razão, o único meio, o único instrumento que harmoniza as relações do país é precisamente o cumprimento da lei. Então, qual é o cumprimento da lei? Onde nasce ela? Permitindo-se a trivialidade. Nasce a partir da Constituição. No instante que você presta obediência ao texto constitucional, você está buscando a harmonia social. Jurista, professor e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Torquato Jardim assume o órgão que sucede à Controladoria Geral da União, com o papel de atuar na prevenção e combate à corrupção, controle interno do Executivo e na melhoria da transparência governamental. Transparência é dizer responsabilidade legal, responsabilidade política, referência ética maiúscula, motivação dos meios e dos fins, seja perante a sociedade civil, seja perante a sociedade política, ora na horizontalidade dos poderes legislativos e judiciários, ora na verticalidade da federação. Por isso mesmo, senhor presidente, a importância da ênfase que vem agora conferida à titulação do ministério. Em entrevista aos jornalistas depois da cerimônia, o ministro da Fiscalização, Transparência e Controle afirmou que a primeira tarefa à frente do cargo é buscar um novo texto sobre os acordos de leniência, que são firmados com empresas envolvidas em atos ilícitos para que colaborem com investigações em troca de redução de penas e sanções. Torquato Jardim disse que o tema está sendo analisado, mas que a ideia, em princípio, é ajudar na reintegração econômica das empresas, sem prejudicar investigações nem anistiar as companhias. É uma lei pragmática, é uma lei que tem por objetivo reincorporar na economia geradora de empregos e investimentos entidades, pessoas jurídicas, que praticaram uma série de atos ilícitos. Os atos ilícitos continuarão sendo ilícitos. O que se acerta é até onde vai a punição para quebrar a empresa e até onde deve chegar a sanção penal para que a empresa renasça. Nós temos nessas empresas sob investigação um capital humano investido. A maioria desses engenheiros, esses especialistas foram formados em universidades públicas. Então, é investimento, orçamento público na formação deles. E se eles podem, por algum mecanismo legal, retornar à atividade econômica produtiva, gerar emprego, gerar renda e fazer circular riqueza, esse é o objetivo da lei.